Olá pessoal, bom dia! Ao fundo aí vocês estão vendo a chuva fina, garoa, a imagem tá um pouco turva, mas é devido ao espaço aqui, o local que eu estou gravando, o importante é o conteúdo que eu estou trazendo para vocês e vendo ao fundo a chuvinha aqui em Ipirá, Bahia, tá bom? Olha, o conteúdo de hoje é uma informação importante do INSS, certo? Que traz a seguinte matéria, aplicativo e site meu INSS de cara nova, como eu vou mostrar para vocês aí, tá bom? Com o objetivo de personalizar a experiência dos usuários, o meu INSS passa a oferecer uma tela principal diferenciada para cada pessoa, certo? Como vocês estão vendo aí, e olha só, quem possuir um benefício do INSS ativo poderá ver em destaque logo na primeira página, informações como número de benefício, tipo de benefício, valor e data prevista para pagamento. Os serviços em destaque também serão personalizados, mostrando aqueles mais buscados por quem já tem benefício, como carta de concessão e extrato de pagamentos, como vocês estão vendo aí. Quem ainda não tem benefício do INSS, verá uma tela diferente, com acesso direto a um simulador de aposentadorias, além dos serviços mais buscados pela população em geral. Como vocês estão vendo, é bom lembrar que os serviços disponíveis para todos os usuários continuam os mesmos. O que muda são apenas os botões que aparecem na tela principal. Quanto à prova de vida, as pessoas que tiveram benefício suspenso ou cessado por falta de prova de vida, agora poderão realizar a comprovação pelo meu INSS. Para ter acesso ao serviço, é preciso ter a biometria facial já cadastrada nos bancos de dados do TSE e Detran. A realizar a prova de vida pelo meu INSS, a pessoa reativa seu benefício na hora, sem precisar sair de casa. Isso evitará que essas pessoas precisem ir a banco ou a uma agência do INSS para voltar a receber os seus pagamentos. O serviço começa a funcionar nesta sexta-feira, agora de junho. Além de expandir a prova de vida por biometria para esse novo grupo, o meu INSS também atualizou as mensagens de orientação para quem ainda não pode realizar a prova de vida por biometria. O objetivo é esclarecer ao usuário de que ele deve fazer o que ele deve fazer para conseguir realizar a prova de vida que está a partir do dia 1º de junho até quando durar aí o último mês, certo? Que as pessoas devem atualizar a sua senha, tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Espero que tenha gostado deste conteúdo. Se tiver alguma dúvida, alguma opinião, deixe nos comentários que eu ficarei imensamente grata, tá bom? Grande abraço e até lá.